Fala galera, boa noite, tamo no ar, voltei a gravar mais um vídeo pra vocês, hoje dia 1 de setembro de 2022, bem vindo ao meu canal, você que tá vendo meu canal aí, é um canal talvez que a maioria vem por causa dos churros, galera desculpa aí a demora, mas tamo de volta, seguinte, hoje é noite, hoje é quinta-feira, e a gente tá fazendo um laboratório aqui em casa, e eu quero compartilhar com vocês, e antes de mais nada galera, agradecer a todos que vieram falar comigo, todos os elogios, pessoal do Rio de Janeiro que veio falar comigo, pessoal de Minas, vocês me desculpem que eu não vou lembrar o nome de vocês, tá? Surgiu muita novidade aí dos últimos vídeos que eu postei, surgiu uma ideia nossa que a gente, logo logo eu vou falar pra vocês, não vou falar ainda o que que é, mas tem a ver com você aprender a fazer o seu churros e desenvolver aí do zero um negócio bacana, tem a ver com um curso, tá? Vou deixar no ar aí, mas é uma ideia que muita gente me pediu, tá? E depois a gente lança, então galera, tamo aqui em casa, ó quem tá me ajudando aqui, e aí amor? E aí amor? Tamo aqui galera, aqui em casa é o seguinte, é, a gente tá fazendo uma espécie de laboratório, seguinte galera, eu tô estudando, eu e a Aline tamo estudando, colocar, a gente começou a vender no iFood, tá? Claro, já adianto pra vocês que é uma plataforma que funciona, muitos amigos meus já utilizam, inclusive foi indicação de um primo meu, Gabriel, talvez se ele assistir, eu vou, ele tem um negócio de coxinhas, depois eu vou indicar o canal dele pra vocês, quem quer trabalhar com coxinha, segue o cara que ele é especialista nisso aí, ele já tem franquias, tem uma marca chamada Sua Coxinha, top demais, só pesquisar no Google, Sua Coxinha, vocês vão entender o que eu tô falando. Enfim galera, eu tô aqui em casa, olha o que eu comprei, tá? Chegou semana passada aqui ó, uma fritadeira, tá? Ó, se vocês olharem aqui, fritadeira comum, aí vocês vão me perguntar assim, Igor, é, qual é a marca dessa fritadeira? Olha, não, acho que não tem nem marca, como que eu comprei ela? É a mais barata, eu peguei por preço galera, eu tenho a marca que eu indiquei lá no vídeo passado, que é a Croydon, excelente fritadeira, mas essa aqui eu falei, cara, eu vou comprar uma, que ela vai ficar de stand-by pra gente, se caso der problema em alguma, eu tenho uma reserva, que eu uso no carrinho e na loja, e essa aqui serviu também pra gente fazer esse estudo do iFood, Então, dá uma olhada galera ó, simples de tudo, ela não tem marca direito, tá vendo ó, tem só a voltagem, não reparem galera, não reparem a bagunça aqui, porque é um laboratório, eu tô fazendo na minha casa, pro meu consumo, tá? Então, tá vendo ó, eu tô sem touca, eu tô sem máscara, porque a minha casa é meu consumo, não vou vender pra ninguém, ninguém vai consumir, tá? Então, higiene aí em primeiro lugar, então ó, fritadeirinha simples de tudo, tá? Cuba de 3 litros cada uma, pra vocês terem uma dimensão aí ó, cabe uma mão aí, 5 dedos mais ou menos de profundidade, certo? Gordura a gente tá usando, algumas embalagens que a gente fez, e aqui galera, a gente tá fazendo ó, a gente utilizou uma marca que a gente tem, tá vendo? Pra fazer os, os chuvos maravilhosos, dá uma olhada, ó, tá vendo galera? A gente tá fazendo algumas fotos, que vai servir aí pro nosso Instagram, lógico né, segue aí, senhorchuvos.gourmet, tá? Então assim, a gente tá montando, eu montei os modelos e a ideia inicial do nosso produto que a gente vai lançar aí futuramente no iFood, a gente tá estudando se vai ser em casa, se vai ser lá no carrinho, de onde que vai ser, tá? Então a ideia inicial, tá? Então eu quero compartilhar com vocês, se você que assistiu meu canal, ficou interessado, quer trabalhar com chuvos, não quer partir pra um local próprio, pra alocar algum espaço, não quer abrir uma empresa talvez, posso tá enganado, mas algumas regiões, o iFood galera, ele já consegue vender só com CPF, tá? Pesquisem isso, não tenho certeza, mas se você tiver um CPF, querer trabalhar da sua casa, faça assim ó, laboratóriozão, tá vendo? A gente tá até meio bagunçado, deixa eu mostrar pra vocês aqui as bombas que a gente comprou, ó, a gente comprou aqui ó, bombas, tá vendo? As bombas que eu tenho no carrinho, qual que é a diferença galera? A Demac que eu tenho lá, ele é um... é... como que fala, amor? Não é alumínio, é um inox, é o top, a Demac, tô fazendo propaganda sem ganhar nada, mas não tem importância, a Demac, é top aquela bomba, não em top, quer dizer, dependendo do sim top, mas ela não dá muito trabalho, e a gente comprou essa aqui, mesmo conceito da fritadeira, eu fui pelo preço, a mais barata que tem. Vai falar aqui ó, quando vocês for comprar, olha aqui atrás, olha, mostra aqui, essa daqui é melhor, tá vendo? A Demac é ótima pela estrutura, o acabamento, ela é mais forte, a... aqui a bomba também, mas lá, é... ele não escorrega tanto aqui, então a gente tem que tá sempre tá molhando, com paninho úmido e tal, pra escorregar o doce. Então, se puder comprar assim ó, às vezes tem até da Demac assim, eu não sei. Aí galera, não sei se tá dando pra enxergar aí, mas a Aline, ela tá mais a par do operacional com as meninas, entendeu? Então, ela falou que aqui, tem essa diferença da Demac, então, a Demac com Q no final, qualquer coisa, vocês chamam no WhatsApp que eu mando pra vocês. Igor, como você comprou? Que marca que é? Essa aqui é bem frágil, comprei por preço, peguei a mais barata pra mim fazer esse teste. Tá vendo essa base aqui ó galera, essa base de metal aqui? Mercado Livre, qualquer site que vocês for comprar, eles oferecem essa base aqui. A gente pegou, tá vendo que ela tá até solta ó, não tá fixa ainda pra trabalhar, mas a gente colocou as três aí pra gente se começar, por exemplo, se eu começar a colocar o iFood aqui em casa, eu já vou ter onde fixar as... as três bombas. Então assim, o que eu quero falar pra vocês? Não se apeguem no início a detalhes, marca, compra uma coisa mais cara, só começa, tá? Começa a tentar, vai dar trabalho. A gente fez um pouco de sujeira aqui, não é legal assim, dá um puta trabalhão, mas tem que fazer. Se vocês quiserem fazer esse laboratório em casa também, pesquisem no iFood. Ah Igor, eu não tenho MEI, eu não tenho empresa aberta, não tenho CNPJ. Talvez vocês consigam, se eu não me engano, o iFood tem como começar com CPF na cidade de vocês, onde você esteja, tá? Então assim, queria compartilhar com vocês, tá? Mais um detalhe legal aqui ó, a nossa embalagem, eu já falei pra vocês, tá vendo ó? A gente fez uns colantezinhos que a gente já usava no carrinho. E a nossa embalagem. Deixa eu ver se tem mais por aqui. Tem, irmão, pacote fechado? Tem, acabou de rasgar. Acabou de rasgar, galera. Sem cortes, tá vendo? É assim, aí você... Ó, quer montar? Peraí. Deixa eu pegar aqui direito pra vocês ó. Ela vem e recorta aqui. Tá vendo? Não tem segredo, ela vem aberta e você monta a embalagem. Aqui a gente colocou, ó, tá vendo? Instagram e Facebook, senhorchus.gourmet, o nosso logo, tá vendo ó? Tem como você pedir a opção da capinha que vai em cima, mas a nossa já acabou e a gente não utiliza muito. Certo, irmão? É. Posso dar uma dica? Pode, claro. Tá. Aqui ó, a nossa... Acabou, a caixinha. Então, o que que eu e as meninas fazem, né? Às vezes a pessoa quer levar o gourmet. Ah, eu vou fazer aqui na prática com esse daqui, ó. Vamos lá, galera. Se liga aí, ó. Dica pra você que tem dúvida. Então, vamos supor, acabou a caixinha. Ai, que desespero, o que que eu vou fazer? Não, a gente pega, corta o durex, a gente encaixa aqui. Tá vendo? Passa o durex aqui na lateral e o cliente leva assim. Tipo, eu tô dizendo isso, tipo, um momento de... Sei lá, de... Como que fala, amor? De necessidade. Chegou um cliente... Acabou a caixa. Um pouco mais detalhista e falou assim, olha, eu quero levar 10 shoes, mas a viagem é longa, a gente não vai comer, eu preciso levar intacto, é uma festa, não sei o que acontece. Tem clientes nossos que pedem de 10, 15 shoes, né, amor? É. Que é clientes recorrentes, né? E você não vai servir assim pro cara. Comer na hora é diferente da viagem, lógico, né? O importante não é food também, vocês vão ter que ter uma embalagem mais elaborada. Lembrando só do custo, tá? Eu tô falando assim, um momento de precisão, que aconteceu lá com a gente. Acabou, ai, o que que eu vou fazer? Como que eu vou embalar? Eu olhei pra caixinha e falei, não, vamos emborcar ela. Enfia aí o durex e ela vai... Em vez da gente comprar a outra embalagem, que é a capinha, a gente usou isso aí pra salvar a gente. Claro que tem custo, galera. Nunca se esqueça disso, tudo tem custo. Então, eu vou fazer um vídeo. Já me pediram até duas pessoas que têm uma certa dificuldade. Ah, como que eu vou vender isso? Como que você consegue vender um shoes a 6,50 e tal? Eu vou explicar como que eu precifiquei cada valor, mais ou menos. Se alguém quiser alguma planilhinha simples, eu mando. Enfim, eu tô aqui pra ajudar vocês. Tem o custo da embalagem, tem o custo da massa, tem o custo do doce, operacional, enfim. Como que você vai precificar é outro detalhe pra você se ligar aí, principalmente no iFood, galera. No iFood, quando você colocar, ele vai cobrar uma porcentagem pra você. Se você entregar pra você mesmo, a porcentagem é uma. Se ele entregar pra você, que é os motoboys, a porcentagem é outra. Mas aqui, o foco desse vídeo não é o iFood. Eu só tô falando porque a gente tá usando esse laboratório aqui em casa. Tá vendo? Pra fazer um, como se fosse um making-off do laboratório aqui, ó. O que que a gente tá fazendo, certo? Então, galera, o videozinho é rápido, fritadeirinha barata, top, maravilhosa. Shoes maravilhosos, certo? Bombas lá, ó. Não repara a bagunça, galera, que a gente tá terminando de montar aqui. Mas, igual eu falei e repito, é só um laboratório. A gente mesmo vai consumir. Não tem cliente, por isso que tá meio bagunçado. Pra lá, é outra coisa. Quem gostou, galera? É, eu tô vendo aí que tem muita gente que tá assistindo a gente. Não, só clicar no botãozinho ali, ó. Se inscrever pra se ajudar. Só pra ajudar a gente. A nossa finalidade não é virar um youtuber de fato, mas é sim alcançar várias pessoas. E eu agradeço demais, de coração, que a gente tá com quase 500 inscritos. Pra mim, é muita coisa, galera. Só o fato de você clicar no meu vídeo e deixar eu tentar te ajudar, vale muito. Certo, mano? Certo. Então, dá um like. Dá um likeão aí, se inscreve, cara. Só apertar o botãozinho aí. Se você quer trabalhar por conta, se você quer ideias, experiência nossa, eu vou passar pra vocês. Então, se vocês chegam nesse canal, meu arroba é arroba Igor, com H, ponto Martins, com dois I. E o da patroa é... Ai, gente, eu não sei agora. Depois eu ponho aqui. E o churros é arroba... Que linda! É. E o churros é arroba S, R de senhor, né? S, R, churros, ponto gourmet, ponto gourmet, com T mudo no final. Então, galera, segue a gente lá, dá uma força se vocês quiserem dicas, o que eu puder ajudar. Tá vindo bastante novidade por aí, certo? Tamo junto, se você quiser trabalhar em casa, fica com Deus, dá um likeão aí pra nós e se inscreve, cara. Você tá assistindo e não tá se inscrevendo, beleza? Se quiser, segue a gente aí. Não é canal só de churros, a gente fala um monte de outras coisas aí. Valeu, galera. Fica com Deus. Até mais. Fica com Deus.